Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Nox Bitcoin, Exchange do Brasil reembolsará as vítimas do acidente do Terra UST. A Nox Bitcoin, uma exchange de criptomoedas sediada no Brasil, anunciou que reembolsaria todos os seus usuários que perderam sua participação no Terra UST em sua plataforma, de acordo com um relatório do portal do Bitcoin. O relatório afirmou que a Nox pagaria a cada usuário as diferenças entre o valor atual da UST e um dólar. Isso significa que a bolsa reembolsaria a cada usuário mais de zero dólar e noventa centavos para tornar seu UST inteiro novamente. Esse desenvolvimento não apenas estabelecerá um novo precedente no espaço criptográfico, mas também conquistará um novo nível de boa vontade em relação à troca da comunidade Terra. O CEO da empresa, João Paulo Oliveira, revelou que a Exchange gastaria pelo menos R$ 620 mil para ressarcir os afetados. Oliveira diz que o gesto está sendo feito para manter a confiança de seus usuários porque os clientes confiaram e nós entendemos que a confiança deles é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa. Reembolsaremos esses usuários retirando as despesas que teríamos em outros lugares, como o marketing. O CEO, no entanto, afirmou que o reembolso só estaria disponível para quem comprou a moeda antes de seu crash. Ele também acrescentou que o papel da Exchange não é impedir que seus clientes se exponham a riscos e protegê-los de uma eventual perda de dinheiro, pois isso seria o mesmo que impedir que eles ganhem dinheiro. A situação da Terra Luna não é clara. A comunidade Terra enfrenta uma batalha ádua para reviver a rede à medida que as controvérsias em torno de suas propostas continuam a aumentar. A comunidade Terra Luna disse que a proposta apoiada por Ducon foi alterada no meio das votações, enquanto outra votação para queimar o Luna falhou devido a razões técnicas. Além disso, a empresa controladora da Terra Luna, Terrafor Labs, vem enfrentando uma série de ações judiciais sobre o fracasso de seu ecossistema, aumentando a pressão sobre a comunidade. Hoje cedo, Ducon revelou que o fechamento do escritório coreano da empresa foi mera coincidência e não estava vinculado ao colapso do ecossistema Terra. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo.